Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. 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 Boa noite, Tereza. Boa noite, pessoal. 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 Boa noite, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. 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 Pego um pouquinho agora Troco o pincel Pego o pincel menor E vou Usar terra Queimada Para fazer as sombras Fazer a sombra A gente vai trabalhar Com o terra Principalmente aqui embaixo Que é a parte mais funda Essa separação aqui E essa parte de profundidade aqui No nosso vaso Limpa o pincel E dou um leve contorno Aqui Ó Leve contorno Vou pegar uma isquinha Do branco Só uma isquinha Toco aqui Só para dar uma leve Claridade Aqui também E agora já vamos subir Para o cacto Para o cacto Você vai utilizar Verde grama Verde musgo Ó Verde grama Cuidado para não perder As linhas Acenda bem As linhas de vocês Verde grama E o verde folha E o verde folha E o verde folha Olha lá Aí ele fica assim Todo estranho Porém A gente vem formatar Pega agora o verde Pinheiro Verde pinheiro Verde pinheiro E você vem Nas linhas Gente Ó É igual Abóbora Vem nas linhas Passa Deixa lá A sua sombra E vai Para a outra Linha Deixa lá Deixa lá A sombra Tereza Ainda tem Um módulo Que é Animais Falta animais Olha lá Então a sombra É o que vai fazer Aquela profundidade Deles Ó Tá vendo Aí o que a gente vai fazer Fazendo oposição A essa sombra A gente vai trabalhar Com O verde folha Para dar uma vida Ó Pega o verde folha E vem aqui Fazendo oposição Ó Ou pode ser também O verde Fluorescente Dando uma vida Ó Aqui como não tem Sombra de um lado Eu venho dos dois lados Ó E vamos Aplicar volume Um pouquinho De volume Com o branco Ó Um pouquinho De branco Um pouquinho De branco Nessas partes Volumosas Ó Só uma esquinha Para ele ficar Bem alto Olha aí Como tá ficando lindo Agora a gente pega Pincel zero Verde pântano E vai Puxando os espinhos Ó Olha só Mais aqui nas quininhas A gente faz os espinhos A gente faz os espinhos Ela deu problema, Rita Não foi uma do YouTube Eu me atrapalhei E acabei deletando o vídeo Apagando o vídeo Mas eu mandei mensagem para o YouTube Para ver se eu consigo recuperar E eles me retornaram Talvez, se Deus Abençoe, eu consiga recuperar o vídeo Se não, eu vou ter que fazer outra aula E aí Abençoe, eu consiga recuperar o vídeo E aí E aí E aí E aí Olha lá Que lindinho Tá vendo? Nosso cacto E vamos fazer a flor dele Tá? Vou pegar a rosa chá Ó Rosa chá Tá? 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 E púrpura, tá bom? Pega um pouquinho do púrpura. Púrpura, vem um... Jogar para cima. E de cima para baixo, um pouquinho do rosa bebê. Púrpura, vem um pouquinho do rosa bebê. Rosa bebê, tá bom? Ó... Na 4. Ó, ele é um palmo de risco, um pincel. Tá vendo? Na 4 só que você pede para ele imprimir em comprimento. Tá bom? Estilo... Foto, retrato. Né? Porque ele tem que ficar na folha em comprimento. Mas ele dá tranquilo na 4. Parece ser grande, mas não é, gente. Ó... Olha lá. Ó... Folha, ó... Ele é menor que a folha. Tá vendo? Ó... Agora, gente, vamos terminar o nosso vaso. Ó... Venho com cerâmica. Ó... É a do... Do próprio cacto. Tá bom, Vera? O cacto, ele coloca uma flor. Flor de cacto. É flor de cacto. Aqui coloca bastante. Ó... Pego cerâmica. Venho aqui. Ó... Já vou essumando. E pego o branco. O branco. Né? Pra fazer o quê? Um volume. Tá vendo? Aqui no... Ó... Pego esse volume. Vou essumar. Né? Aqui as bordas. Pra ficar tudo unido. E continuo com o cerâmica. Ó... O branco foi apenas. Pra dar volume no meio. Do vaso. O18, congratulations! Vô... O mustache. Eu não sei. Vô... Vô... A spread Jetzt. Vô... 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 Centro..., Vô... 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 Ó, organiza bem, tá? Pra não ficar aquilo feio. Passa bem aqui pra ficar bem unido. Tirar as marcas, né? Vou logo aqui, ó. Tá? Cerâmica. Já pega aqui um pouco do branco também. E vem aqui no meio, ó. E vou... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E agora, gente, venho com a sombra. Tá bom? Também tem de ter a sombra. Pego terra, né? Para definir. Ó, venho aqui embaixo da linha pra dar profundidade. Ó. E dou aquela esfumada. Aproveite o passo também no contorno. Ó, escurecendo ele um pouco. Além de passar no contorno, a gente escurece um pouquinho. Fica o contorno bem legal. Ó. Aqui também. Só desse lado e desse outro, porque embaixo a sombra, na verdade, é aqui embaixo. Ó, aqui eu deixei um pouquinho alto. Tá? Eu tô achando um pouquinho alto. Eu acho que foi na hora que eu risquei. Eu me perdi ali um pouquinho no risco aqui. Vou pegar um isquinho de branco, ó. Vê se eu consigo. Neutralizar ali, que ele ficou um pouquinho alto. Aquela parte. Ó. E tá feito aí, gente. Se a pessoa quiser colocar. Pega um pouquinho do terra. Tá? Uma isquinha do preto. Mistura. Ó. E pode fazer, né? Umas terrinhas aqui dentro. Só dando batidinha. Obrigado, Rita. Vou voltar aqui com um pouquinho do verde. Do verde, ó. Do fundo. Aqui por cima. Tentar apagar ali, que eu passei um pouquinho. Ó. Ficou melhor. Deu uma consertadazinha ali, que tava me incomodando. E vou pegar uma isquinha do branco. Ó. Né? Só uma isquinha, ó. Para, pai. Ó. Vai. Vai brigar. Vai. Chega. Quero colocar. Chega. Vai. Passa pra lá os dois. Pronto, gente. Então, brigar. Tava aqui brigando. Quando vem, isso é comida. Yugi, se for brigar, vai apanhar. Olha aí, pessoal. Terminamos o nosso vaso com cacto. Tá bom? Muito obrigado a todos. Desculpa aí a briga dos meus anjos. Fiquem todos, né? Na Santa Paz de Deus. Vamos lá.